Essa daqui eu não sei nem se dá pra reformar, rapaz. Dá uma olhada na mercadoria. Dá sim, eu guardei a madeira lá. Não sei nem se dá pra reformar, rapaz. Quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou nos cantinhos, tá ligado? Olha, mano, como tá essa carretilha. Porra também, vou falar pra você, viu, rapaz. Dá uma olhada. Olha aí o bagulho, mano. Mas não tem problema não, rapaziada. Porque é o seguinte, essa linha aqui não vai ficar mais nessa carretilha. Vai ficar nessa daqui, meus parceiros. Dá uma olhada no tamanho dessa, mano. Olha aí o bagulho, rapaz. Bonita carretilha, viu, rapaziada? Essa daqui que me mandou, rapaziada. Foi meu parceiro Wallace Pipa, certo? Vou deixar o link da loja dele aí na descrição. Show de bola essa carretilha, viu, mano? Sei nem quantas polegadas é essa carretilha. Ô, Preta, é quantas polegadas é essa carretilha? É 18. 18 ou 20 polegadas. 18, 20? 18? 20 e maior. 18 polegadas. Dá uma olhada no tamanho do bagulho, mano. Eles vieram um buraco. Olha, eu vou colocar essa daqui em cima, pra vocês darem uma olhada no tamanho de diferença. Tem um pouco de diferença, viu, rapaz? Bonita carretilha. Rapaziada, eu tava pensando em fazer um projetinho nessa carretilha e mandar colocar aqui, mano, o meu rosto, tá ligado? Junto com o Petris e o Luan. Só que, mano, ela tem muito buraco, tá ligado? Então, alguns desses buracos teriam que ser tampados, firmeza. Ou então, colocar o bagulho assim mesmo, com um monte de buraco. O que que eles acham? De colocar nossa logo aqui, ó, nessa carretilha. Mandar estampar, tá ligado? Mandar eles fazer um adesivão, nós estampar ali, ó. O que que você acha, rapaziada? Então é isso. Essa daqui, rapaziada, já foi o tempo. Mano, essa carretilha aqui eu comprei faz mais de uns seis meses, eu acho. Faz bastante tempo, né, pessoal? Faz. Um ano, por aí, mano. Eu mesmo pintei ela. E o Petris e a Joguinha, o Luan. Aí o bagulho como ficou, rapaz. Então é o seguinte. Já que eu não vou mais usar essa, rapaziada, mas eu vou dar uma reformada nela, eu vou passar toda a minha linha pra minha carretilha nova, firmeza? Essa carretilha aqui, mano, essa aqui dá pra enrolar, rapaz. Certo? Primeiramente, boa pra nós, um salvinho pra girar, certo? Passando pra dar um salve. Vamos lá, Jão. Falar com o... Ontem não teve vídeo aqui no canal, rapaziada, mas hoje tem. Então se você que sentiu saudade, clica no gostei, já se inscreve no canal, certo? Tem um forrozinho tocando ali de fundo, mas tá bom. Se você que é novo aqui, já se inscreve no canal, certo? E deixa muito like no vídeo. Esse vídeo aqui, rapaziada, é o vídeo do faz um pedido, certo? Como é que funciona o faz um pedido? Você vai fazer um pedido pra mim aqui nos comentários do YouTube e lá no meu Instagram, que tá na descrição, menino Arana Underline. E se você for um sortudo e eu escolher, o que ele ganha? Um presente, meu parceiro, certo? Ô, pera aí, mano. Os caras estão enrolando o bagulho ali, mano. Ó, volta a linha aí, parceiro. Os caras ali, mano, é um querendo fazer o bagulho na frente do outro, rapaz. Deixei ali, já estão mexendo, já estão enrolando a linha. Deixei a roca ali, já enrolaram a roca toda, hein, mano. Olha a roca? Os moleques dão um trabalho danado, rapaz. Aí é só. Deixei a lata ali, eu falei, mano, pera aí, que eu ainda vou enrolar, mano. Ele nem sabe se eu vou enrolar aquela linha verde ali. Calma aí também, deixa eu falar. Esse daqui, rapaz, nós vamos para um evento, família, dia 27. E nós vamos dormir lá. Esse aqui está doente. Ele já não vai por causa disso, rapaz. Tá bom, parceiro. Tá com a garganta ruim, dormiu lá em casa hoje? Tá ruim. Não vai para o bagulho, mano. Cuidado, eu vou sim, cuzão. Ô, amor, o Petsu vai ir com nós? O Petsu está doente, ó. Eu falei para ele, vamos no médico. Você quer ir no médico? Não. Não quer ir no médico, então você não vai, rapaz. Não, mas ele está se no cu e vai ficar doendo. O Petsu não vai, amor. Já estou falando. Ou ele vai? Não vai. Não vai, só vai eu e a Julinha. Não. Nem ele deu louco, o Lula está meio doente também, viu, rapaz? Você me acordou hoje, mano. Acordei já com o dedo na boca, assim, ó. Calma aí, vou fazer, deixa eu fazer no manga, deixa eu fazer no manga. Ô, manga, você perdeu toda a sua linha? Eita. Perdão, não, tem que ir para o cara aí. Sai, eu não sei. Passa a mão no magalão, no magalão. Você é louco. Espera aí, agora é sério, agora eu estou falando de coisa séria. Certo, rapaziada? Então, essa daqui é a minha carretilha nova, de tantas polegadas aí. Vou enrolar toda a minha linha que estava na carretilha antiga nela, certo? Acho que ela é rápida, hein? Vamos fazer o teste. Só enrolar aí, fica quietinho, por favor. É rápida? Aí, rapaz. Rápida, hein, velho? Vamos lá. Rápida, amor, meu frato. Rapaziada, lembrando, essa daqui é a minha primeira carretilha grande. Pode ir, filho. Eu já tive carretilha grandinha também, mas do tamanho dessa ainda não. Essa daqui é a minha primeira, tá ligado? A máscara que você fez grande é naquela lá que a gente fica tranquila. Se você quiser comprar uma carretilha dessa, é o primeiro link na descrição, certo? A carretilha é boa, viu, rapaz? Olha aí, ô. Rápida também. Agora come, minha, hein? Sai. Mano, olha o tanto de linha que tinha naquela carretilha que ela parece que não tem quase nada aqui, ó. Olha o tantinho que está aqui. É porque é grande, né? Olha. Olha aí, ó. Ela tá bomba, tá? Essa daí sacou, né? Essa daí tem que levar pra... Tá como? Pra fazer um balanceamento, né? Deixa perto do peito não, vai. Rrasca o seu peito, João. Deixa a cama. Deixa perto do peito não. O que vem com o meu peito aqui em cima da carretilha? Essa? Não. Olha aí, bagulho. Não sei se eu enrolo só a verde ou a verde e a laranja. O que você acha, amor? Tudo? Só a verde. A cara, antes de tirar essa carretilha aí pra mim. Ai, você me enrola. Vai, vai ficar me desculpando na sua carretilha. Vai, vai, vai. Não vai dar pena, hein, amor. Não vai trocar o tipo novo que ele encontrou na carretilha, não. Será que ele tá besta? Mas você tá me voltando a quando? Acabou. Acabou. Amor, você tá enrolando laranja. Acabou. Acabou, uma baianada. Bom, Amílio, aqui tem umas 4 mil jardas, mano. Aqui tem uma roca e aqui tem um redfinho de roca. Tá pequenininha, Solor, isso é? Dá pra cheirinho o fundo ainda. Tem bastante. Tem linha só verde aí, parece que não tem mais tempo. É mesmo? Porque quando eu tava enrolando, eu só descarregava a dor. E eu descarregava na laranja. Olha, amontão de jeito. Mano, aí dá braço também, viu, rapaz? Ô, mãe, cadê sua carretilha? Mentira, perdeu. Olha o bagulho isso, rapaz. Tá mesmo. Hã? Tá mesmo. Olha o Guilherme, amor. Ah, o Guilherme chegou. É, Guilherme, dá uma só vez, ó. O chão. O chão? Mostra o dedão dele, mano. Olha o dedão bonito. Vai, garrafa. O que aconteceu com a boca do seu dedão? Mostra aí a boca do seu dedão. Tá jogando bola esse senhor da puta, pisando no meu dedo aqui, ó. Deixa a paradinha aí, deixa a paradinha. Calma, calma, ele não sabe chutar de chato. Mentira. Vou ser fredo, puxando no meu dedo. Você tá no... Dedão bonito. Rapaziada, tô sabendo que vai ter um futebol hoje aí das crianças, né? Eu não tô mesmo. Porque eu vou encostar lá, viu, mano? Vou levar um troféu lá pra vocês lá. Não vai não, Guilherme? Minha põe não tá encheada. Tá com curta, minha põe não. Aqui, mano. Minha põe curta, minha põe não. Não é não, aqui, ó. Ai. Tá, mano, ficou bonito. Olha, 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 a mangueira que ficou com a mangueira. Olha as ideias do meu dedo. Não, não tem linha, hein, mano. Aqui sai filmagem pra galera. Olha as ideias do meu dedo. Troca. Comenta aí se vocês gostaram dessa corda aqui. Eu tô pensando, mano. Olha, deixa aí. Eu tô pensando. É a mangueira que ficou com a mangueira. Rapaziada, eu tô pensando aqui, troca. E estampar minha logo aqui na carretilha, mano. Acho que ia ficar legal, né, amor? Uhum. Eu tinha que tampar uns buracos aí. O jopor. Tô pensando, mano. Tô com a dor no braço, já tem que ver com essa carretilha pesada, hein. Olha a carretilha pesada, mas é da hora, ela. Ai, já tem que me lembrar. Eu acho que não vai gastar muito tempo. O peso é o melhor aqui, meu amor. Deixa eu pegar o pedro. Deixa eu pegar o carretinho pra você ver. Não. Enrola pra você ver. Eu não quero. O peso, solta, ó. O peso. Não não pesa nada aqui na carretilha. Ui, meu braço. Pode ir, vai só me enrolar? Você só enrola assim, só. Vai. Nossa, a minha irmã não enrolou pra trás. Não. Mano, troca o lado, troca o lado. Eu não consigo, eu sou canhota. Então vai. Vamos ver se você consegue. Aí, lógico que consegue, amor. Tá. Tá acabando também. Boa. Dá o braço, amor? Tá, pois. Lápido amado, fica o canhão, hein. Ai. É isso, meus parceiros. Traz aí, amor, essa carretilha. Mano, é quebradinha, rapaziada. É um som atrás do outro, mano. Som pra lá, som pra cá. O que você achou, dona? Legal? Sim, mas eu preferia só a frente. Foi mais fora aqui? Só por causa do Palmeiras? Não, porque o Palma agora é mais bonito. Mas aí agora tem mais linha. Por aqui. Mais, mais linha. Aí você não tem salvação, não. Mano, tava esmagando já a carretilha, tu né? Vou dar uma... Mas não toca afundar, vai rachar. Olha, gente, eu tô de moleque pra jogar bola, velho. Ficou legal essa, Xanx? Não. Ficou legal, né? Gostava. É, tropa. A verdade é que eu vou empinar um pipinho, viu? Tá paloso assim, já é. Não, vou ter que colocar... Ai, ai, prendeu meu dedo aqui. Os dois dedos ficam presos. É isso, rapaziada. Vamos ver o que eu vou fazer com essa carretilha aqui, certo? Ó, quem que é essa carretilha aqui? Aí, tá fácil agora. Ai, ai, Vinho, meu dedo. De novo? Rapaziada, aqui prende o dedo, pretana. Não, não, não. Rapaziada, ó. Vou prender o dedo aqui, ó. Ó, as ideias. Aí passa aí, ó. Ó, só puxando. Firmeza? É isso, carretilha nova. Quem quiser adquirir uma carretilha bonita igual essa, primeiro link na descrição, vai lá e compra a sua linha de nylon, seu pipa. Entendeu? Porque essa aqui é a pura, rapaziada. Deixa muito like. Faça seu pedido aí, não esquece. Comenta aí seu pedido. É uma linha? É um saco de pipa? É 100 reais? Comenta aí. Vou escolher um comentário. Vou realizar o seu pedido. Firmeza? Né, amor? E aí, isso é pra você, manga? Quer não? Você já tem uma, né, manga? Adolfo Peds. Quer pra você, Gui? Quer pra você? Calma aí. Certo, rapaziada? Então, deixa muito like no vídeo aí. E marcha. Se inscreve no canal. Estamos rumo a 800 mil. Segue o meu Instagram, menina, nananagayline. E é isso. E aí, até o próximo vídeo. E marcha. Vou fazer, vou fazer. Tem nós três ali, ó. Manda dos caras deixar bastante like no vídeo, que esse tá o puro. É, deixa bastante like aí. Não é, Guilherme? Vou te dar uma biguda na minha perna aqui, ó. Ficou até roxa aqui na margem. E aí, eu vou te dar uma biguda na minha perna aqui.